Graças e paz, Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar sobre, faça novamente, mas faça dessa vez com a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, antes de ter o seu encontro com Cristo, ele havia passado uma noite tentando pescar. Uma coisa que ele sabia fazer muito bem, ele era um pescador, ele era bom nisso. Mas ele passou uma madrugada inteira tentando pescar. E a Bíblia diz que não deu certo, não deu certo. Então, ele foi para as margens, ele foi para a praia e ali ele estava lavando as redes. Quando Jesus chega, Jesus encontra Pedro lavando as redes. Jesus pede a Pedro o barco emprestado para que ele pudesse pregar. Naquela época, como não havia microfone, era importante que Jesus aproveitasse o vento que vinha do mar para amplificar sua voz para a multidão. Então, o barco ali, ele era feito como se fosse um altar, sabe? Um altar para que Jesus pudesse usar um púlpito para ele palestrar. A questão é que Pedro estava lavando as redes quando foi encontrado por Jesus. Jesus, quando olha para Pedro lavando as redes, o recado que Pedro manda ali é um recado muito bonito. Porque Pedro estava desesperançoso, teoricamente, ele estava desanimado, até mesmo frustrado. Mas algo dentro dele dizia que haveria uma segunda chance, uma segunda oportunidade. A rede de Pedro estava cheia de sujeiras, cheia de entulhos do mar, sujeiras do mar. E Pedro sabia que para ele poder voltar a pescar, possivelmente no dia seguinte, ou na semana seguinte, ele precisaria estar com as redes limpas. Jesus viu isso, possivelmente Jesus se impressionou com a atitude de Pedro, porque a rede de Pedro representava o coração dele. O coração de Pedro estava dizendo assim, olha, não deu certo da primeira vez, não deu certo dessa vez, mas isso não significa que dará errado na outra vez. Eu acredito que eu vou conseguir. Eu acredito que ainda haverá uma esperança. Então, quando Jesus olha para Pedro lavando a rede, entendo eu que Jesus se inspira. Jesus vê e encontra ali um coração que ainda tem fé. Um coração que ainda acredita. Por isso Jesus escolhe o Pedro. Jesus, ele durante um tempo, testa Pedro. E Pedro teve que ficar ali, possivelmente, do lado de fora do barco, na água, segurando o barco, naquela água fria, para que Jesus subisse no barco e pudesse palestrar durante duas, três, quatro horas. E Pedro ali, apesar de cansado, apesar de desanimado, apesar de frustrado, ele priorizou a Jesus Cristo, priorizou a palavra, porque todo milagre acontece depois de uma palavra revelada. Então, Jesus estava pregando para aquele povo, mas ele também estava pregando para Jesus, para Pedro. E Pedro estava recebendo uma palavra de renovo, uma palavra de ativação espiritual, uma palavra de ânimo que o encheu de fé. Então, depois de pregar durante uma, duas, três, quem sabe quatro horas, usando o barco de Pedro, Jesus fala para Pedro, olha, volta para o mar, e lança a rede novamente. Veja bem, a rede estava limpa. Quando Jesus diz, lança a rede novamente, Jesus só falou isso porque a rede estava limpa, havia sido lavada. Se a rede de Pedro estivesse suja, Jesus não ia poder dizer, lança a rede novamente. Porque a rede estaria impossibilitada de ser usada. O nosso coração é como aquela rede. O nosso coração, ele acumula traumas, frustrações, mágoas, ressentimentos, culpas, dúvidas, Incredulidades, argumentos, paradigmas, conceitos. E tudo isso são sujeiras que o mundo natural vai jogando dentro de nós. E isso fala de cura interior. Nós temos que aprender a lavar as nossas redes. Eu não sei como você vai fazer, mas você precisa buscar uma purificação constante da tua alma, do teu coração, da tua mente. Um homem que quer viver o milagre, uma mulher que quer viver o milagre, não pode carregar sujeira no coração. Porque o Espírito Santo é fiel, a palavra é fiel. Se Deus tem uma promessa na tua vida, essa promessa vai se cumprir. Um milagre vai acontecer. Se Deus te prometeu algo, independente de como foi a tua noite anterior, acredite, Deus está trabalhando algo para você. Jesus possivelmente já estava caminhando na direção de Pedro, enquanto Pedro ainda estava no mar tentando pescar frustrado, Jesus já estava pensando, eu vou encontrar Pedro, e eu vou dar para ele um milagre. Hoje você pode estar vivendo um momento muito ruim na tua vida, você pode estar vivendo uma fase muito difícil, mas a minha palavra apostólica para você é, lave as redes, lave as redes do seu coração, se purifique, e diga para Jesus, Jesus, olha, apesar de tudo, eu estou disponível, eu estou pronto, pronto para crer novamente, pronto para tentar novamente. Entenda que o milagre aconteceu justamente no lugar onde havia acontecido uma frustração. Jesus mandou Pedro voltar àquele mesmo mar, lançar a rede do outro lado, mas isso não faz tanta diferença, porque debaixo ali a água era a mesma. Jesus estava dizendo era o seguinte, o problema, Pedro, não é que você havia tentado pescar errado, o problema é que existe um momento certo para eu entrar no seu barco e fazer aquilo que você espera, isso é viver da fé. Viver da fé é acreditar que a culpa nem sempre é tua. O problema não é que você pesca mal, que você trabalha mal, que você empreende mal, que você tentou errado. Não. É um tempo favorável. É esperar o tempo favorável. E quando o milagre acontece, tudo parece fazer sentido. Olha que a abundância de Jesus, a multiplicação de peixes, ali, a pesca foi tão maravilhosa, que Jesus, quer dizer que Pedro precisou dividir os peixes com os outros colegas, colegas que possivelmente também haviam lavado suas redes, colegas que possivelmente também haviam passado madrugadas de frustração. Jesus não veio apenas para fazer um milagre na vida de Pedro. Jesus veio para fazer um milagre na vida de outras pessoas. Às vezes, a prova que você passa, a luta que você passa, é um momento temporário que Deus faz para que você possa ser milagre na vida de outras pessoas. E o melhor de tudo é que quando termina aquele momento de milagre, Pedro volta para a praia com o seu barco cheio de peixes. E Jesus diz para Pedro o seguinte, agora, deixe isso aí, porque você vai se tornar pescador de almas, você vai se tornar pescador de homens. No fundo, no fundo, toda essa história não tinha a ver com prosperidade ou com provisão, tudo tinha a ver com ministério. Deus está trabalhando no seu ministério. Deus, às vezes, você está preocupado com uma conta que tem para pagar, com uma situação financeira que você está enfrentando, mas acredite, no fundo, no fundo, Deus quer fazer algo grande no seu ministério. E essa jornada faz parte disso, tá bom? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, te abençoo no nome de Jesus. Ficaria muito feliz se você comentasse esse vídeo, compartilhasse com alguém, e me siga no Instagram, ministério Ricardo Ribeiro, tudo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau.